Nosso tema Que é o sonho de Deus Divisa Aquele que é a parte da fé E a mente para o rever que o coração E a outra o seu poder Que a cor e a cor É terra de ser em mim Os sonhos de Deus São maiores que o meu Ele vai prazer É terra de mim Ele vai além Do que eu posso ver Ele vai prover Não posso já ter De dar ao vivo Teus manos em mim Ele vai prazer O que me atar Sou pretendo e claro Mas ele é teu Deixem volta no pé Deu e ser Deu e ser Aquele que é o sonho de Deus Ele vai prazer Ele vai prover Deu e ser Amém. 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 Amém.